Hey Detetives e Ninja, hoje é o vídeo, o último vídeo do Clube Pinguim Brasil São 1h12 da manhã porque eu tive que me recuperar disso Felizmente é o que nós já esperávamos, o fim do Clube Pinguim Brasil novamente Em dia 12 o Clube Pinguim entrou em manutenção e esperou que a gente aguarde E hoje eles confirmaram que é o fim do Clube Pinguim Brasil O Calho no Discord e no Twitter lançou uma bíblia sobre o que aconteceu Isso foi por causa que o Clube Pinguim do White fechou Isso foi por causa que o Clube Pinguim do White acabou por causa da Disney Que eles colocaram polícia no meio e prenderam 3 pessoas Então com medo o Calho e o Giro decidiram encerrar o Clube Pinguim Brasil Também para a Disney não colocar a polícia no meio E eles sendo presos porque o Clube Pinguim do White estava crescendo muito E parece que chegou aos ouvidos da Disney Então infelizmente, lançou aqui uma bíblia, não vou ler, mas só agora E tá rolando até um churrasco no Discord deles Com geral aqui, ó, o Mensageiro, a Iona Tem um Bernardo Menos eu, né gente? Ninguém nunca me chama pra nada Vocês podem ler isso no Twitter também Não adianta entrar no site deles Vai dar esse erro aqui, infelizmente o site não entra mais O suporte do Clube Pinguim Brasil estão com a conta trancada no Twitter Mandaram tudo Infelizmente é só o jeito Gente, não tem como mais o Clube Pinguim viver sem aprovação da Disney Sempre vai acabar, sempre vai terminar Eu agradeço muito ao Caio e ao Giro Muito obrigado mesmo por reviver minha infância Um pouco da minha infância que eu tive O que aconteceu? Eles não receberam um direito doutorado da Disney Por isso eles fecharam antes Porque com certeza eles vão receber o New Clube Pinguim Ainda tá de pé Com certeza vai receber Mas por enquanto eu vou fazer vídeo de New Clube Pinguim E até o Super Clube Pinguim Que o Super Clube Pinguim eu vi boas que estão com projeto pra refazer do zero O Clube Pinguim sem ter os direitos da Disney Então eu espero isso também Não recebemos nenhuma notificação oficial da Disney Game Aqui mesmo ele diz que não quer ser exposto a nenhuma ação rigorosa da Disney Por causa de polícia Imaginem o Caio sendo preso, gente Eles dizem que também Nunca foi a intenção deles de violar os direitos do Clube Pinguim e da Disney Todas as nossas contas foram deletadas Como fizeram na bagulho passado Então a gente, desculpa, eu tô tremendo Na moral Eu espero que o Clube Pinguim Brasil não volte mais Não aguento mais criar conta, sabe? E ser tudo por água abaixo É sério, não volte Clube Pinguim Brasil Mas, gente Desculpa, gente Se voltar, eu volto a apoiar vocês Mas eu não quero que volte Eles disseram aqui que também as doações que foram efetuadas Depois do fim dos servidores vão ser devolvidas Que as outras doações foi pra manter o site no ar E que não quer correrem esse risco de manter a exposição da equipe As redes sociais dele também não sabemos o que vai acontecer Só acompanhando pra saber Que eles vão deletar ou vão continuar O TikTok, Instagram e o Twitter e o Discord Não sabemos o que vai acontecer E as músicas originais Que era um projeto original do Clube Pinguim Brasil Não foram nem colocadas no jogo Apenas uma música que foi colocada na floresta Infelizmente não foi Quem quiser escutar a heróia boreal Lígia sonora do Clube Pinguim Pra proler ele no Spotify Depois eu vou dar uma escutada Eu ainda não escutei Porque eu deixei pra escutar em live Mas provavelmente não vai acontecer live também Porque a internet é uma bosta E eles publicaram aqui a rede social da equipe Mensageiro, Benado, do Calho Deixa eu ver a do Calho Vou até seguir Segue de volta Calho Eles fizeram uma nova conta né Vou até comentar aqui pro Calho Tô fazendo esse vídeo agora porque eu não queria chorar Na moral Não quero chorar na frente de vocês Então aqui também no Discord tem A mesma coisa do Twitter tem Esse maromba gaycio agradecendo aqui Quem quiser ler dá um pause Não Aqui no anúncio é ao Luizeiro agradecendo a Crim Soda Também tá finalizando tudo relacionado ao jogo E essa aqui foram as pessoas que me mandaram Os últimos momentos no Clube Pinguim Foi o Macarone Muito obrigado pelas imagens E também eu queria agradecer ao Detetivo CPBR pela mensagem Uma mensagem muito grafitificante pra mim Muito obrigado Faz tempo que eu não recebo esse tipo de mensagem Na verdade eu nunca recebi né Muito obrigado do Detetivo CPBR Que fez uma noite melhor né Gente o churrasco acabou Alguém vai me dar um pedaço Na moral caso tiver alguma novidade sobre o caso Eu deixarei na aba comunidade do YouTube Aí no Twitter também Eu nem tuitei nada Eu não tô É isso gente Minha pole Eu tô precisando muito Até o próximo vídeo Pra não ficar muito longo Beijo na asa Tchau 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 Tchau